A gente dá uma salva, salva para o Adriano Imperador Adriano Imperador, hoje aqui, levando AdriSenter A gente dá uma salva, salva para o Adriano Imperador A gente dá uma salva, salva para o Adriano Imperador A gente dá uma salva, salva para o Adriano Imperador Vou mostrar agora um pouco do espaço para vocês Aqui você encontra uma variedade enorme, várias combinações Estilo esportivo, casual e muitas opções em peças de roupa masculina e também infantil Deixa eu mostrar um pouco do espaço aqui para vocês Música Pessoal, e fique agora com o desfile da Gerindo e Aici Música 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 Sebaça, como foi para você fazer esse trabalho? Novidade agora aqui no Madrid Center, né? Sim, eles estão lançando a marca. Estão trazendo a Jorindo e a IZ. Eu fiz um trabalho de fotografia e de vídeo para eles. Foi muito bom, foi divertido. O pessoal trabalha muito profissional. Me surpreendeu muito a qualidade das roupas. Uma coisa que elas tinham era muita variedade. Então eu podia fazer muitas combinações diferentes. Ah, isso é legal também, né? Eu fiz casual e esporte. Era bem esportivo. Era bem fit, ou seja, muitas peças eram slim fit. Eu sou difícil com isso. E dava tudo muito certo. E tinha muita variedade de tecidos combinados com detalhes muito bons. Sempre tem algum detalhezinho bom, alguma coisinha que você vê que tem alguma coisa que está top. Que são realmente peças de qualidade. Uma variedade enorme. E como o Sebastião falou, né? Às vezes só a mulher pensa que é difícil a roupa cair bem. Tem um caimento bom. Mas para homem também é muito importante. Então a marca IZ e Jorindo. Então são marcas que tem uma variedade grande de peças. Então agora a partir de agora, né? Você pode vir na Madri Center e conferir então. Você vai ver as fotos do Sebastião. Que estão estampadas aqui pela loja, nas mídias, nas redes sociais também. Então muito obrigada, Sebastião. Obrigado. Pessoal, o espaço aqui está lindo. Está bem movimentado aqui hoje então a inauguração, né? E eu vou mostrar para vocês então. As roupas tem um preço bem bacana. Eu sei que vocês gostam bastante sempre de saber os preços, né? E tem uma variedade enorme então. Roupa estilo casual. A marca, a proposta da marca é uma variedade enorme de tecidos, tá? E tem muitas opções. Você que vem às suas compras, né? Você que agora, né? Mudou a estação. Está chegando o inverno. Então olha esses casacos. Material muito bom mesmo. E tem muitas opções, né? Para você fazer várias combinações. Então... Tem os casacos modelos mais slim, esportivo também, ó. Esses aqui são com malha e tectel. São todos forrados. Olha que legal esse aqui também, olha. Bem diferente, né? Antes era só em casacos femininos que a gente via esse pelinho, né? A Jorindo também trouxe agora na... Na linha masculina também, olha. Tem várias opções de cores. Tem os moletons também, olha só. Então você que procura moletons aqui em Cidade de Leste. Agora aqui... Aqui na Madrid Center você encontra, então, uma variedade, ó. De moletons, casacos, sweaters e jeans também. Deixa eu mostrar então. Olha só, além do jeans tradicional, também tem as calças em brim, né? Que são as calças mais do estilo esporte fino. Então... Jeans de várias cores, né? Olha, essas calças aqui já são com um outro tipo de tecido. A marca Jorindo também trabalha com as camisas polo. Com as camisas esporte fino, ó. Tem muitas opções. Uma marca muito variada. Olha, eles fazem uma composição também, ó. Esse aqui é malha. Aqui, ó. Malha. E aqui, ó. É um outro material, ó. Nas mangas. Muito bonito. Tem uma variedade enorme de sweaters também. Várias cores. Várias cores mesmo. Ó. Com trabalhado também diferenciado. E aqui também, pessoal. Eu tô no setor das roupas infantis, então. Pra meninos, por enquanto, tá? Então também tem as camisas do mesmo estilo. Tem os casacos também. Tem os casacos infantis. Olha que lindos. Várias opções também. Olha só. Todos os tamanhos, então, de roupa pra criança. Pra meninos, né? Olha. Olha que lindo esse, ó. Olha que bonito esse também. Deixa eu tirar minha mão da frente. Olha que lindo esses aqui, ó. Todo trabalhado no moletom mesmo. Muito bonito. Olha que lindo esse aqui também, ó. Naquela composição que eu falei pra vocês, ó. A Amanda é um material. O corpo é o outro. Com capuz. Pessoal, e tem jeans. Também infantil, ó. Ó, a partir... Ó, esse aqui é 18 dólares. Olha que lindinho. Ó, um jeans destroyed. Esse aqui, deixa eu ver que tamanho... Ó, é legal também esse aqui, ó. Que ele vem com aquele elástico de regulagem dentro, ó. Pessoal, e olha isso que lindo. Os suéteres infantis também, olha só. Então, ó, de repente fazer um look aqui, é... Pai e filho, né? Olha que lindo. Todo trabalhado. A qualidade é... É uma qualidade muito boa. Ó, esse aqui tá 16 dólares e meio. Pessoal, então as roupas infantis, a partir de 2 anos, né? Número 2, até o 16 no infanto juvenil. E aí depois já passa pro adulto, então. Pessoal, eu estou aqui com o Sr. Nader. O Sr. Nader é gerente da Madri Center. E esse mês de abril, a Madri Center tá completando 30 anos. E o que o Sr. tem a dizer a respeito dos 30 anos da Madri Center aqui em Cidade de Lesb? Bom, são 30 anos de muito suor, muito sacrifício, muita garra, muita determinação, muita força e vontade de vencer. Persistência, né? Tem que ter muita persistência. Desculpas pela minha voz. Hoje foi? Hoje. Foi power aqui. E eu sempre digo que a vida da gente, como seres humanos, é que nem uma semente de uma árvore frutífera. E você escolhe a fruta que você quer colher. Você pega a fruta que você quer comer. E essa semente, você tem que escolher o terreno onde você vai plantá-la. E depois de plantar essa semente, e depois de escolher o terreno, depois de escolher a semente, você precisa dar atenção, irrigar, cuidar, rodar e continuamente. Porque depois dessa fruta, você além de comer essa fruta, ela tem sementes. E essas sementes, elas vão para outras gerações. Então é muito importante esse conceito. Isso é Madri Center aqui em Cidade de Lesbio, pessoal. Vocês sempre perguntam, né? Lojas de procedência, garantia, produtos originais. E uma loja não ficaria 30 anos, né? Se não fosse tudo isso, né? Com certeza. Então, a gente entende que a vida é um movimento. É importante que o nosso cliente se sinta bem. É importante que o nosso cliente possa crescer, possa desenvolver, possa render e possa ter resultados. Porque é uma roda. A vida da gente é uma roda. Eu dependo de você, você depende dele, ele depende de outro e assim vai. E a gente tem esse conceito. Então, a gente zela, preza muito, particularmente eu como pessoa, zela muito por esse conceito. Eu sei disso. Eu sou testemunha disso, hein, pessoal. É exaustivo. E quando vir aqui, procura o Sr. Nader. É um prazer. Então, a partir de hoje, né? A marca Jorindo e a marca IC disponível, né? Aqui na Madrid Center, né? Nós estamos aqui com os modelos da marca. Dá um tchauzinho aí pro pessoal do meu canal. Marcelo, Ed. O Sebastião. Então é o Sebastião. O Ed. Ed. E o Marcelo. E o Marcelo. O que eu faço pra vocês verem é a qualidade desse produto. Olha. Olha aí. Bem que vim ver de perto. É verdade, pessoal. Produto de qualidade mesmo. Venha conferir quando estiver fazendo suas compras aqui em Cidade de Leste. Não deixe de visitar aqui a Madrid Center. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixe seu joinha. E quando estiver vindo ao Paraguai em Cidade de Leste, visite então a Madrid Center e esse novo espaço de Jorindo e IC aqui na Madrid Center.